Música Não temas contigo, eu sempre estarei Música Não temas contigo, eu sempre estarei Música Não temas contigo, eu sempre estarei Música Tirado do Antigo Testamento Ora, até o tempo do fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Porque, porém, os antigos alcançaram o testemunho Pela fé, entendemos que o mundo tem a palavra de Deus propriados De maneira que aquilo que se vê não foi feito com o que é aparente Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do carinho Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo Dando Deus testemunho dos seus donos E por ela, depois de morto, ainda parou Pela fé, Abel foi transbordado para não ver a morte E não foi achado porque Deus o transbordava Visto como, antes, a sua transbordação alcançou o testemunho de que era agradar a Deus Ora, sem fé é impossível Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Cria que ele existe Que é a carne doador dos que eu busco Então a fé não é divinamente avisada Das coisas que ainda não se viram e temeu E para a salvação da sua família preparou a água Pelo qual condenou o mundo E foi feito o herdeiro da justiça Que é a segunda fé Para fé, Abraão, sempre chamado, obedeceu E para um lugar onde ele recebeu poderança E saiu sem saber para onde ia Para fé, abitou na terra da promessa Como em terra alheia Morando em cabanas Com Isaac e Jacó Perdeu-se com ele da mesma promessa Porque esperava Esperava a cidade que tem tudo a ver Com o qual o artifício e o consultor é Deus Pela fé, também a mesma Sara Recebeu virtude de conservação E deu luz já fora da edade Porquanto teve cor filial àquele que ele tinha prometido Pela fé, também, que um e esse já amortecido Descenderam tantos E a multidão com a desgraça do céu E com a areia inoperável que está na praia do mar Todos descorreram na fé Sem terem recebido as promessas Mas, dentro de onde, creu-as E abraçando-as, confessaram Que eram estrangeiros e preleviam a terra Porque os que isso dizem Praramente mostram que buscam Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus Os irmãos podem se aceitar Louvando, adorando, agradecendo, exalçando, glorificando O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Sem fé, é impossível agradar a Deus Sem fé, é impossível agradar a Deus Nós estamos dedicando sobre essa palavra, irmãos Nós sabemos que tudo De Gênesis a Apocalipse é tão fé Nós temos que ter fé E acreditar no impossível Sem fé, é impossível agradar a Deus Nós temos que ter uma fé Continua Com o nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Quando Moisés Ele voltou para o Egito Depois de tudo aquilo que aconteceu na vida dele Todos nós conhecemos a história Deus se manifestou através Para Moisés, através daquela Sars Ele ordenou para que retornasse ao Egito E resgatasse O povo hebreu Que estava matido, que estava oprimido Que era prisioneiro, que era escravo Naquela terra E ele foi Como mensageiro Como profeta de Deus Ele anunciou A libertação daquele povo E todos nós conhecemos E entendemos Como é que foi Eu amo Ler essa palavra Ler essa palavra E isso é um dos filmes Que nós não cansamos de assistir O Espírito Santo falava o almoço Quando nós estamos na fábrica Nós lembramos de tudo aquilo que aconteceu E nessa manhã Nesse final de semana Quando nós estávamos estudando essa palavra Me veio à mente Né Pois A Moisés anunciando E falando de Deus Naquele prometido materno A minha terra prometida Minha irmã A minha irmã A minha irmã E todos aí ficaram contentes Ficaram entusiasmados Eles viram as grandezas de Deus Os prodígios de Deus Né Que eles fizeram contra o Paraó Eles saíram alegres Cantando a pedida Adorando o nome do Senhor Resultando o nome do Senhor E quando chegaram ali Naquele mar Ali foi um dos primeiros desafios Que eles tiveram Né E eles começaram a murmurar Eles começaram a murmurar Onde aquele lugar era Pielote Né Peço de saída Os faróis estavam vindo São carentes Tinha um mar E ali Pois eles orou O mar se ali E eles atravessaram Eles vencem Aquele desafio Só que dali Até chegar a ter a prometida Havia um deserto A se passar O Espírito Santo falou No meu coração Muitos Né Creem em Jesus Como o verdadeiro Pessoal da dor Quando a gente aceita Jesus Com essa espalhada Linha maravilhosa Fazendo a obra Do Senhor Jesus Nós vemos de bom grave Nós nos alegramos Porque existe uma promessa De salvação Uma promessa De uma cadância celestial Uma promessa Que nós vamos nos encontrar No paz Nós fomos arrebatados Né Se não morremos antes Do arrebatamento Existe uma promessa Mas para chegar Até essa promessa Irmãos É necessário ter fé E para começar Esse deserto Nós temos Que manter Essa fé Nós temos Que ter fé A gente Passamos a primeira vez Uma igreja lá no Brasil Nós somos de um bairro violento Da Bíblia de São Paulo Não sei se o Miguel conhece É perigoso demais Aquele lugar E existia uma igreja Que tinha Cinco evros Só E a igreja Era uma garagem Né E Já fazia uns três anos Que tinha lá na igreja E ela estava Para acabar Né E eu lembro Quando eu cheguei No Brasil Nós estamos Indo para um culto Não é em São Mateus Né Uma campanha De circo de oração Era culto de tarde Toda quarta-feira Né E eu era de água Quando eu saí daqui Do Japão E estávamos aprendendo Ainda dos primeiros passos Né E simples Temos aprendendo Né Para a nossa posição Uma irmãzinha Tumpriu Os pôr Usando o Espírito Santo Fui para mim E disse Olha filho Esse que te digo Que o senhor Vai te levantar Um peão a mais Na sua manhã Que descançou Em mistério E eu acertei aquilo Né Eu criei pela fé Eu criei pela fé Continuamos fazendo A obra ali Nós atualizamos Irmãos Eu fui morar aqui Em Paulista E me agreguei Ao ministério Ali Né E Depois de seis meses A gente saber O que existia Essa igreja Né Essa igreja É igreja E é fechada E eu venci O diabo O pastor Do ministério Né Do setor Ali Ele me ofereceu Fez um convite Olha O senhor Você não quer Pastorear a igreja Ali Para oferecer Eu vou falar Com a esposa Né E Ela concordava Nós vamos aceitar O desafio Né Aí ele me perguntou Assim Você vai Eu vou te empossar De como pastor Da igreja Mesmo você ser teatro Mas Está em um Tempo certo Nas consagrações Eu vou te levantar Por ele e pé Eu vou sentir que Deus Eu falei Isso com vocês Eu sou a mim Não vai ser direito Né Mas é bom tempo Que nós estamos ali E nós aceitamos o desafio Né Quando chegou lá Em uma dessa igreja A pausada Era tudo abenbrada Porque ele tinha O A manutenção Da perigo Eu não fazia A manutenção da calçada Nós subimos Né Até a garagem Tinha dois morreres Antes de chegar No porto da garagem E era piso rústico Né Era cimento Que você vai Cimento E passa o vermelhão Sabe E não tinha E não tinha O voo Era a teiga Né Aí os moços Puxaram uma lula Assim Porque fazia muito valor E eu tinha Amigos Na igreja Só tinha cinco irmãs Né E ali Irmãos Foi Primeiro desafio Mas eu Carrei aqui Com tanta fé Com tanta alegria Irmãos Era uma oportunidade Que eu tinha E muitos falaram Que Eu não ia conseguir Tocar aquela obra E eu tava pra fechar Né E as palavras Contraem O que era Uma boa minha vida A vida da minha esposa Você é experiente A sua aparência Não ajuda Eu já tinha 35 anos Né Mas Uma aparência Não ajudava Né Geralmente Passou Você vai Com uma igreja Que vai ser Que você passou Com a minha Brana Né Experiência Né Você não guarda Isso Quando você Com uma igreja Eu muito novo Né E Muitas palavras Contraiam Muitas De todos os lados Né E aqui Eu me esqueci Às vezes Mas a minha esposa Ela chegava E falava Cristiano O que Deus Te prometeu Ele vai cumprir O que eu conheço É o meu nome É de Deus Continua aqui Eu vou te ajudar Nós vamos Caminhar juntos Vamos levar Para essa igreja Deus vai ser E nós íamos Né Para que o bom Louvor Que ele saia Das irmãs Nós íamos Um processo De jejum E oração Jejum E oração Fazendo evangelismo Chorando Na presença do Senhor Entrando na favela Quando Jesus é bom Cura Salva Liberta Batida Com o Espírito Santo Fazendo a obra Irmãos E ir Fazendo E pregando E tendo fé Sem fé Impossível Agrade a Deus Talvez Talvez Irmãos Nessa noite Nós estamos aqui No Japão É difícil a gente ver Alguém Esquecido Damos bem Damos bem vestido Temos calos bonitos Mas ninguém sabe Como é que está a tua vida Ninguém sabe O que acontece Com você na paga A gente não sabe As palavras que saem Da boca dos outros Muitas vezes Até da família Para te esquecer Para desanimar você Você tem uma promessa Deus vai cumprir a promessa Que Ele tem na sua vida Mas Ele só vai conseguir Cumprir essa promessa Se você tiver fé Sem fé É impossível Agradecer Você tem que ter fé Quando Israel Começou a ter ali Os conflitos Com as Maripícas E ir em avante E ir em avante Foram tantas lutas Era conta de água Era conta de comida E o que fez Que o povo Temorar 40 anos No deserto Era para chegar 40 dias Mas esse tempo Temorar 40 anos Porque o próprio Nossa situação Você não ficava voando Por cada dia Que uma missão Que vocês Estão fazendo aí A que me impediu A promessa Que a promessa Para aquela geração Suplice O morador Ele não Alcança promessas O morador Ele não Pratica a fé O morador Ele atrasa A sua bênção Não tem como Você chegar Alcançar a promessa Que eu trouxe Se fosse um morador A moração É como se fosse Uma ferrugem Que corrói A fé Do crente Amor No nome de Jesus Tenha fé Não agarres As palavras negativas O desânimo As lutas Tenha fé Igreja O Espírito Santo Me mandou aqui Essa noite Para falar para você E para mim também Tenha fé Nós continuamos ali Fazendo aquele trabalho Irmãos E visitando as igrejas Vizinhas E Deus Começou a nos usar Nós tínhamos Uma dificuldade Grande De pagar O aluguel Da igreja O aluguel A R$ 20 Irmãos E as cinco irmãs Acho que só duas Trabalhavam E tinha o meu E eu disse E não estava Irmãos Mas a gente Ia E lutava E ofertava Para o aluguel Do salão E Deus me instou No meu coração Naquela época Eu vi no comecinho Que ministra A Deus Que o nosso Conhecimento Fez A importância Dos dízimos Das ofertas E da fé Você tem que ter fé Que Deus vai fazer Uma mudança E a gente fala assim Fazer em prova De mim Diz o Senhor Seu amor da vida Do céu E derramar-se De vós Bênis São Paulo E reprimir O Espírito Devolador Migrador E destruidor Dos nossos lados Nós comissamos A pregar Essa palavra Ministrada Da vida Da casa de mães Tinha uma irmã Que ela não dizimada De jeito nenhum Ela era viúva Justo que estava Frio sozinha Tinha muitas Dificuldades Da vida Deada E ela tinha Uma dificuldade De dizimar E a gente Pergando Uma palavra Irmãos Que a fé Ela me deu Ouvir Eu ia falar De Deus Que ela está Escuta a crescimento E teve um dia Que ela disse Prova com Deus Ela falou assim Gente Eu nunca Eu tenho dúvidas Eu tenho dúvidas Mas o pastor Ele começou A me disser Essa palavra E Deus Começou a incomodar E ela está No processo De há cinco anos Para receber a pensão Do marido dela Que tinha falecido E ela fez um dia E ela fez uma prova Com Deus Naquele mês Ela disse Simão Irmãos Naquele mês E por isso Foi um processo E a tia Tinha colocado A crescer Pensão Do falecido Esposo Dela Ela Deu a pausa Naquele mês E por isso Ela conseguiu Dois Ela trabalhou em dois Empresos E ela conseguiu Para receber a criança Ela conseguiu Trabalhar Num emprego Só E Compreendia A galera Com a pensão Do marido E toda Quarta-feira Sexta-feira Sábado Quando o tia Cus Lula Ela está Adorando E glorificando O nome Do santo E aquele Foi um sinal Que Deus De prosperar Na igreja E aí nós Entramos Em processo Colocamos Piso Na igreja Formamos O banheiro Mãos Deus começou A fazer Milagre Ali nós Foi nos campanhas Deus começou A mover as almas E aquela notícia Que foi se espalhando Na igreja ali Do pastor Cristiano Qual pastor? Ali A igreja do pastor Novinho Aquela novinho Ele foi Esparando Naquela Favela ali E a gente Mandelizando E fazendo A obra do Senhor Minha esposa Ali do meu lado Segurando na minha mão Fazendo a obra de Deus E Deus O que eu chamava Meu irmãos É uma esposa De um fulado É você Vai deixar a esposa Em casa Né Não é você Fazendo Você tem que ter uma postura Com o Pedro Sim Mas é cuidando da esposa Porque tem o Z Com a esposa Também Com a mulher Gerando pela vida Pelo ministério Dela também Porque é uma só carne Uma só carne Tem como você Continuar Essa caminhada Separada Da tua esposa Né Eu digo Você pode estar Até Nenhuma esposa Na igreja Você tem que Aponhar Nenhuma Né Lugar junto Lugar na mão Jejuar Fazer propósito Exercitar a fé E o fundamento Que as coisas Que Deus te ganha Em três anos Irmãos Essa igreja Ela se levantou Né Almas Conceitas Ali Deus fez Grandes coisas Pela fé Pela fé E hoje Quando eu estou Vindo para a igreja Quando eu estava Vendo face lá Né Vivo congresso Uma semana Com o coração Senhor Mas em quase sete anos Que Nós Que isso Aconteceu Eu tenho visto Que fé Até hoje Glória a Deus O bom Não porque Eu fiz Acontecer E não O Espírito Santo De Deus Coloque-se Na sua cabeça Nesse Diminuamos É pela fé Tudo É pela fé Sem fé Impossível Agrade a Deus Sem fé Impossível Agrade a Deus Certa fé Irmãos Em um dia De Mateus Capítulo 8 Versículo 5 Não precisa Não precisa Abrir Né Houve um homem Irmãos Porque ele não é judeu Não faziam Jerusalém É dominado Pelo Ipero Romano O Ipero Romano Na época De Jesus É como se fosse Estados Unidos Na nossa época Hoje Porque os Estados Unidos Ele influencia O mundo inteiro Vocês podem ver Aqui Donald Trump Ele foi A Israel E mudou Né A capital De Ternambi Para Jerusalém O presidente O presidente americano Ele tem que dar uma influência Que ele foi lá Colocou a parte de cães Também influência Que os Estados Unidos Tem com o mundo Quando nós voltamos Para o Brasil Há oito anos atrás Por causa de uma crise Que teve os Estados Unidos Que foi aqui E o Capão Para o Florente Esse país É uma influência Muito grande Os Estados Unidos Na América Na época De Jesus Todos nós Temos a Lá para a Bíblia A Lá para a Bíblia Que está escrito Título assim Império Romano Era o Império de Roma Por quase todo Planeiro Ele era o Império De Corte Né E os romanos Dominavam A Maria Cidade de Jerusalém A Lá para a Fana Rúm Também E existia um Cinturião Esse Cinturião Cinturião É um oficial Que ele Comandava cem homens E cem homens Estavam à disposição Dele Ele era um soldado Era um oficial Com o Exército Romano E era um Assim Se a gente for ler A história De Roma Você vê Coisas incríveis O que eles conseguiram Fazer O domínio Que eles tinham Ali Naquela região Né Dizem Que o Cinturião Que o Cinturião Não era nem parente Não era o Cinturão Mas que ele estimava Muito Ele estava doente E ele Esse Cinturião Sabia que Jesus Estava lá Na cidade Né E quando ele Viu Ouviu isso Ele Falou E teve o desejo De interceder Para o Cinturão Né E foram ali Chamaram Jesus Né Ele se apresentou A Jesus Jesus De bom grato Ele falou Não Eu vou Anívor Pelo que eu serve Ele vai ser curado Né E aquele homem Falou assim Não mestre Eu sou homem Ao meu comando Sem nomes E adquiriu Esse Vá E vá Que ele faça isso Ele vai lá E faz E eu sei Que tu Tem autoridade No reino Celestial Eu Começo Eu vi Falar Da autoridade E eu vi Eu tenho fé Realmente Que o Senhor É filho De Deus E que o Senhor É uma palavra Agora Exatamente Nesse momento O nosso cérebro Vai ser curado Jesus Se admirou Naquele momento E ele falou Para ali Para o povo Ali de Israel Né Para os Deuses Eu nunca vi Tanta fé Aqui em Jerusalém Uma fé Nesse homem Esse homem Ele tem fé Naquele exato momento O que o Senhor Do Senhor Não foi curado Mas Para Você quer Admirar Jesus Que Jesus Se vir Para te Comecei Se admirou Com esse Entureu Tenha fé Irmãos Não importa Seu problema Seu dificuldade Falando aqui Da enfermidade Para te É O meu preto É O que ele É O filho de Deus Ele cura Ele batiza Ele salva A gente Não se Não Não existe Possível Para Deus Aleluia Em todas as Maravilhas Aleluia Quando Lucas Existia Existia Uma mulher Parecia Constitucante Tinha Uma Hemorragia Para Iniciar o Ciclo E Antes De Vim Pro Já Tornos Nós Estamos Já Pastor Em uma Segunda Igreja Deus Trabalha Tão gostoso Aqui Trabalha Nós Tornos Tornos A gente Vai Tornando Experiência Vai Pegando Jeito É 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 e a gente fazia amor do Senhor, e nessa ocasião, ela começou a passar mal, né, nós tínhamos, nós tínhamos, viemos do culto, né, o culto direto para trabalhar, e a minha filha, de madrugada, ela gritou, pai, a mãe está passando mal, olha o colheiro, né, e quando nós chegamos, e eu ainda não tinha entendido, era uma dorragia, né, e a gente, é, curar, então, acudir, né, quando se derrubou na parede do rosto, não segurou ali o fluxo de sangue, né, depois na toalha de banho, colocaram para correr para o hospital, né, passando para o hospital, ela perdeu muito sangue naquela noite, e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, né, e agora a gente passou a ler, porque se rompiu algum vaso, né, e o governo tem um problema, os caras estão perdidos, isso aqui vai ter um momento confortável, esse, essa morragia, que vocês voltam para cá, e nós voltamos para cá, e continuamos, aí eu fiquei desesperado, e ela passando mal, nós, padre, ele ficou, se torna polunista, e quando nós chegamos lá, nós, é, se tornamos para esse quadrado, que a gente tinha perdido ninguém, a gente não sabia, né, mas ela ficou, praticamente, tem alguns três, quatro meses para retornar, é, para ter vigor, né, que foi lançado, e é muito difícil, vamos, então a alimentação tem que ser outra, para se recuperar, ela estava muito fraca, demorou alguns meses, para, é, para a turma, se não ser recuperada, e essa, essa, senhora aqui, que nos fala aqui no livro, no livro da Jean de Lucas, já fazia anos, já tinha todos os outros que sejam, né, anos, imagina a necessidade dessa mulher, né, e para quem não sabe, é, na cultura judaica, a mulher que não está em seus dias, ela se tornou impura, ninguém pode tocar, né, existia todo, para mim, uma cultura, né, que nós observamos, na época de Moisés, que toda a classificação, eu falo que Deus fala que ela passou todos os seus bens, mas não conseguiu encontrar tudo, mas quando Jesus passou naquela cidade, naquele dia, naquele local, aquela mulher, ela juntou ali o resto, as forças que ela tinha, e o povo comprimia, comprimia Jesus, quando ele passava, ela lutou, se afastou, não é um povo ou outro, e trocou na hora da festa de Jesus, e naquele momento, Jesus disse assim, de mim saiu o poder, quem me tocou? E o Pedro disse assim, mestre, o povo te comprimia aqui, e os outros perguntam, quem me tocou? De mim saiu o poder, de mim saiu o poder. Jesus jurou para aquela mulher, como assim, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, foi a tua fé, filha, a tua fé. Hoje, irmãos, nos nossos dias, os problemas da dificuldade, das lutas, dos desafios, nos cumprimam. Muitas das vezes, irmãos, a dificuldade é tão grande, é tão difícil, hein? É uma luta tão grande, irmãos, para tocar em Jesus, para sentir o poder do Espírito Santo, por quê? Você está cansado, né? Você tem suas lutas, suas contas, os seus propósitos no Brasil, os propósitos aqui no Japão, né? É uma luta tremenda, irmãos, uma luta tremenda. Eu tenho 43 anos, né? Quando eu vim de abono, eu tinha 26. Então, tinha um vibor, eu ia para cima, né? Nos enviou, tal, não fazia. Então, eu pensava, não, irmão, hoje em dia, meu Deus do céu, para fazer bolsa, é difícil, né? Mas, assim, irmãos, eu peço força para Deus, é ter uma fé. E se eu for olhar a carne, irmãos, não vai ter, não tem jeito. A carne só vai dormir, que é em casa. Ah, não, hoje eu estou com a igreja, mas aquela irmã, aquele irmã que eu estava me assinando horrível, já me desanimou. É assim, irmãos. Eu vou dizer que a palavra de Deus é uma pessoa de perseverar. É assim, irmãos. Eu vou orar para a igreja, sim. Eu vou orar, sim. Eu vou participar da BND, sim. Eu tenho que louvar contra a luz. Contra a luz. É pela fé. Vocês estão sendo louvados. O vigor vem a nós, a cada dia, nós somos propalados. Vocês estão terminando aí, que mestre da BND, como Deus tem que falar, irmãos? Outras das vezes, eu vou me arrastando para a BND, né? E chegar nisso, e lutando, eu não estou cansado, estou com sono, mas eu preciso focar na ordem, na promessa de Jesus. A glória, certo? Preciso sentir o poder de Deus através do jejum, da oração, da meditação da palavra de Deus, da comunhão. Tem que ter um fulgão, irmãos. Tem que ter culto. Tem que participar do culto. Tem que se envolver com a obra, irmãos. Deus não se agraja para ele e dá para trás, irmãos. Tem que ir à frente, tem que vai murmurar, tem que seguir a Jesus. Você tem que precegar a Deus. Aleluia. Sobretudo, diz Israel, o que você fala do Egito, a palavra fala, que só não entrou na terra prometida, que foi o tempo da escravidão, foi Jesus da Itália. Aquela geração que entrou foi uma geração que entrou no deserto. Aquela geração que nasceu no deserto, foi a geração que entrou e alcançou as promessas de Deus. Eles nasceram no deserto, irmãos. Foram homens e mulheres abaixo de um dia de idade e conquistaram a promessa de Deus. Mas eles tiveram fé, irmãos. Eram jovens. Eram jovens. Tivemos uma cidade de jovens cantando aí. Eram crianças, praticamente, irmãos. E experientes. Mas era um deserto. Mas eles tiveram fé, irmãos. O filho do fundamento das coisas que você tem. Mas temos que ter fé, irmãos. Tem que ter fé. Tem que crer. Tem que acreditar. Como o Abraão, ele nasceu na Ius com Deus. Era uma cidade, como os Polita, né? que fala, uma cidade de Orva. Era um portuário ali. Eles adoravam vários dedos. Era várias culturas que existiam naquele lugar. Mas aquele homem, irmãos, ele teve fé. Ele foi conhecido como pai da fé. Foi conhecido como amigo de Deus. Não pense que você que ele não tinha problemas. Que ele não tinha dificuldades, irmãos. Nós vamos ver ali de gênesis. Quantas situações que ele passou, irmãos. A esposa dele não podia ter filhos. Como é triste assim você ter, né? Os anos passaram, se passando. Você vê todo mundo casando, tem um filho crescendo, né? E você vê que a conta está chegando na belice. Você vai ter o prazer segurar uma criança. Que é o grande tipo de prazer em alimentar uma criança. Os problemas tanto do lado de fora como do lado de dentro. A incorporação da mulher de Abraão. Mas ele teve fé. E como nós temos o capítulo de Hebreus. Certa feita Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, olha para os céus. Você está vendo as extremas aqui no céu, Abraão? Assim vai ser a sua descendência. Assim vai ser a sua descendência. Aquele morro, aquele morro para a situação, para os problemas que a mulher tinha, para a cidade que ele morava, se um adorava a Baal, se um outro não adorava a outros deuses. Ele não queria saber, mas ele é adorava o verdadeiro e o único Deus. Deus! Israel, ele adorou a Deus. E ele adorou as suas promessas. Ele adorou as suas promessas que o Deus tinha na vida dele. Ele não ouve o tempo. Talvez que vocês tenham viram a pão há 10, 15, 20 anos e falaram assim, meu Deus, 10 anos, 15, 20 anos se passarem agora, o que vai ser da minha vida? Será que eu vou ter que morrer aqui? Será que eu não vou voltar? O que não tem na vida, o que aconteceu com o todo o meu esporte? Abraão levou o tempo, levou para Deus. Deus é a forma que não tem forma. É o Deus de mirar, é o Deus de mirar. Deus faz presente aqui nessa noite. Deus faz presente aqui nessa noite. E a palavra de Deus fala, irmãos, quando a mãe de Deus não entretou, né? Eu imagino que é que é uma mulher de avançar e idade, que é quase melhorar que eu sempre. E as pessoas estão olhando, mas como fazem isso? Como podem isso? E estaria aqui e você nasceu, irmãos. Abraão, de Abraão, de Isaac, Isaque, Isaque e Jacó, Jacó, ele teve 13 filhos, 12 homens e uma filha, que era de lá, e os 12 filhos de Jacó foram líderes de cada filho, de uma filha, que formaram a nação de Israel, o povo de Deus, o povo a qual Deus escolheu, aleluia, para ser referência até os nossos dias, Sabe a você irmãos, que até 1948, Israel era uma instituição, muitos povos, tentaram destruir Israel, os babilônicos, os romanos na época de Jesus, os, as cidades, cinco vizinhas ali da Palestina, que eram destruídas também, Quando aquele povo foi espalhado ali irmãos, pela Europa, era horrível, matou mais de seis mil de Deus, mais de seis mil, mil de Deus, eles foram espalhados pelo monocausto, né, e ainda assim, Deus não permitiu que aquele povo falecesse, É que a nação foi exterminada, foi exterminada, foi exterminada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus é o que povo, irmãos, Deus é o que povo, As cidades que parecem de Deus, elas não morrem, elas vão até o que, mas independente que você creia, que é que você, que é a carta doador, que é aquele que você, que busca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, após 1948, Israel foi reconhecido como nação, E hoje tem ali, é um estado, é um país pequeno, ele é, 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 menor, o pai do campo de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, Israel é uma referência com muito frio, porque ali tem promessa de Deus, né, Aleluia, Senhor, Deus tem promessa de Deus, Senhor, Deus tem promessa de Deus, Será que até hoje, quando o povo já falou, ele vai entrar com providência, ele vai entrar, e vai ser estratégico, para dizer, Será que Deus, será que Deus nunca falou para você, para você não desistir, para você não desanimar, Oh, irmãos, o Espírito Santo nos leva, irmãos, a reinar, as conversas que ele tem em nossas vidas, Deus, ele quer recitar a nossa fé, ele quer que nós, às vezes, praticar a nossa fé, Seus irmãos adorarem, exaltarem, exaltarem, Que o Vado seja o nome do Senhor Jesus, Eu, minha profissão lá no Brasil, é taxista, né, Tivemos um período muito bom, que eu estava falando aqui, Engraçando, quando eu, eu lembro da sua primeira pregação, quando eu fui lá em Itacaópolis, né, Quando eu fazia, às vezes, eu trabalhava hoje como taxista, Eu fui gravar a sexta, sábado, domingo, né, E, fazia aquela igreja Augusta, estação da luz, ali, Não sabe como é que a região, né, Toda vez eu lembro de você, Não falei de mim, eu não lembro de mim, né, A pregação foi há 12 anos atrás, né, E eu passava assim, meu Deus do céu, E eu passo por tudo isso aqui, né, Aí o irmão falou, e é verdade, A gente, você pega, você fala assim, Ah, calma, e eu ouviu a pregação, né, Quando eu testemunho aqui, né, Ela fez as coisas assim, né, Mas será que é que eu estou, né, Porque o pessoal estava, né, Quando os pessoas falam que nós somos cobertos por nuvens e testemunhas, Glória, 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 Eu lembro da primeira vez que o que pegou, Então, acho que ninguém, Quando eu estava no Brasil, Nós somos mais de 10 anos, irmãos, Quando eu, eu, eu tive a, Eu tive a, eu tive a profissão de taxista, Eu lembrei do meu irmão, Ali no Brasil, né, Nós fomos cuidando, E estava tudo bom, né, Estamos vivendo, E o Brasil ganhava quase igual, O que eu vejo, Será que eu tinha que ir a volta com o taxista, A gente sabe que, Antigamente, Taxista era bem, Aí entrou o Uber, né, Quem está muito bem, Mas o Brasil não sabe, Não conhece, Mas quem vem do Japão a pouco tempo, Do Brasil a pouco tempo, A Uber era dominada, Hoje o mercado de transporte, É um transporte alterativo, E bem mais em conta do teu taxista, né, E aí, O meu carro não financiado, Eu comecei a ter que pagar o meu carro, né, E as coisas foram piorando, E piorando, E piorando, E eu me perdendo o taxista, Fiquei desempregado, né, E a situação começou a apertar, né, E eu falando, Sem uma, Por que risco, meu pai? Eu estou aqui fazendo a tua obra, né, E por que, irmãos, Essa situação, Irmão, Eu sou um vez, dois vezes, Como esse emprego, De jeito nenhum, né, Tinha que ter parado, Mas eu tinha perdido o meu carro, E a situação foi se acabando, Né, As vidas foram se atrasando, Pois eu continuei, Fazer uma mente nela, irmãos, Adorando a Deus, Exatou no nome do Senhor Jesus, O Senhor ficando aí, E a fé que ia ser naquela situação, Passou um ano, Um ano, Mais de um ano, Nessa situação, Só mais que nós trabalhamos, Né, E aí vem o desejo, Por esse livro, Vamos ir orar, Se for da competição, A gente volta pro Japão, Só que tinha dois obstáculos, Primeiro, Eu não tinha dinheiro, Pra pagar a passagem, Com os meus filhos, Né, Poderia me empreter, A vida ser a minha passagem, Mas eu não antes, É a minha esposa, Nós fizemos um acordo, Ela falou assim, Olha, Se for voltar pro Japão, Vamos lá, Vamos lá, E se voltar, É os dois juntos, Não tem acho que, Ah, Eu vou lá na frente, É muito dinheiro, Depois que eu vou manter, Pra te buscar, Não, Ou a gente vai junto, Ou volta junto, Foi isso que a gente compilhou, Eu falei, Amém, A gente vai fazer assim, Eu não tenho dinheiro, Não tiro esse dinheiro, Mas, Se for da mulher, A gente vai, E ela tinha pegou uma doença, Uma fobia, Isso aconteceu, Uma coisa que a gente voltou pro Brasil, Irmãos, Ela pegou uma fobia, Ela podia entrar em um monte fechado, Me encarregou, Me encarregou, Me encarregou, Me encarregou, Me pegava trem, Tanto é que pra ir trabalhar, Se podia ir de ônibus, Se fosse um monte fechado, Ela passava mal, Né, Era uma fobia, E, Era muito a problemas, Eu falava, Senhor, Em providência, Meu Deus, Em providência, Né, Como é que o Japão, Você que me abençoe, Nem levador, Como é que vai ter pra caminhão? Não tinha o que fazer, Né, Mas nós entramos, Com, Fomos com o joelho, Com o grande joelho, Falei, Senhor, Se for da tua vontade, Vai acontecer, Eu estava prestes a completar de oito anos, E eu não sei, Eu entro, Estava sempre visto, Mas não sei, Eu falava, Só se combinaram mesmo, Mas se for da tua vontade, Pela fé, A gente vai, Eu tinha uma casa, Eu construí uma casa no Brasil, Para o tempo desempregado, E eu qualquer vim nessa casa, Né, E eu falei, Se eu conseguir vender essa casa, A gente começa a passar, A gente vai, A gente vai, Né, Mas ainda assim, Você tem que ser corada, Porque não tem, Mesmo que eu possuo dinheiro, Você tem que ser corada, Porque, Se você não pega nenhum elevador, Parece que nada melhor, Não tem ponto, Fazer isso, E o rão, Né, E eu lembro que, Na igreja, Eu estava construindo, Então, Eu estava construindo, Eu estava construindo, Eu estava construindo, Para nada, Para nada, Para nada, Para nada, Para nada, E eu falei, Para o co-pastro da igreja, Que é o meu segundo, Falei, Eu tenho que ir na torre de sarjeira, Para vender essa cena no congresso, Não tem dinheiro, Aí, O co-pastro falou assim, Não, Eu vou tirar do caixa da igreja, A gente lançou uma tia, Você pega a condição, Vai, E faz a brancinha, Para a diferença, Né, Aí, A gente me deu 10 reais, Eu peguei o ônibus, Né, O trem, Comprei as brancinhas, E quando eu estava saindo, Eu só tinha mais certeza, Para eu voltar, Para eu ter como isso, Passava a minha querida, Das brancinhas, Tinha um homem, Um pregador de rua, Na rua de sargento, Isso é normal, Você vê lá, Né, Que é a rua de estrente, O senhor conhece lá, Ele olhou para mim, E falou assim, Ei, Ei, Pera, Vem aqui, Pera, Ele veio para trás, Você está falando comigo, É você, Vem aqui, E eu fui lá, Eu falei, Pois não, O que o senhor quer? Não, Eu trabalho aqui, Eu queria vender, Eu estou vendendo, De pregação, Não sei o que, Né, Tal, Não sei o que, Falei, Moço, Eu só tenho 5 reais, Na minha bolsa, Mas eu tenho o crédito, Eu tenho o meu cartão, Eu acho que o crédito, Eu tenho o meu cartão, Aqui dá para voltar para casa, Né, Mas eu senti, No coração, Que eu ia ajudar o senhor, Eu vou dar 5 reais, Que eu tenho para o senhor, Né, Aí ele falou assim, Poxa, O, O DVD é 10 reais, Né, Eu falei, Não, Pode, Não, Pode falar no DVD, Eu vou tirar 5 reais, Eu volto no cartãozinho, Que eu tenho que recomprar, Esse meu cartão, Que eu passo, E volto para casa, A pessoa fica com 5 reais, Né, Aí ele falou assim, Posso fazer uma adição para você? Eu falei, Pode, Né, Aí você manda, Uma pessoa, A pessoa fica comido para mim, Do meio da ouro, Ele falou assim, Eis que te digo, Que o tempo do teu cartilheiro acabou, E as preços de Deus, A pessoa fica com a vida, Nesse sentido, Vamos, Aquele dia, Meus olhos, Começaram a estilhar, Eu saí daqui, Da fronte de sargento, Fui até, A pé, Até a estação de trem, Chorando, Chorando, Né, Aí você já estava se recuperando ali, Mas ele foi para trabalhar, Ele tinha tido a tremorragia, Sem dinheiro nenhum, Sem esperança de nada, Mas dirigindo a obra do Senhor, Com alegria, Com amor, Com carinho, E falando que Jesus salva, Batiza, Cura, E faz de raia ali, Irmãos, E fui, E quando foi no ponto de libertação, Irmãos, Alguns dias depois, Foi no ponto de pregador, Eu era ali, Irmãos, Ele fez oração com a minha esposa, Naqueles dias, Eu me lembro como se fosse hoje, Foi no ano passado, Isso não vale muito tempo, A minha esposa foi curada, Em nome do Senhor e do Senhor, Eu sou mais dois meses, Irmãos, Né, Eu não fui consultar, Passar o resultado do bispo, E eu falei assim, A minha esposa já foi curada, Né, Eu não tenho dinheiro para passar, Deixar o bom do Japão, E também, O bispo do meu filho, Tá, É, Pode ver que não saiu, Cremio eu não sei, Né, Ele já fez oito anos, E quando eu estava vindo para o consulado, Irmãos, O meu celular tocou no metrô, Cristiano, Sim, Então, Você colocou na casa venda e tal, O bispo do meu mesmo, Já faz alguns meses, Ah, Então, Tá bom, Olha, É o seguinte, Já foi vindo da casa, E o alguém com a mão, Já me postou, Que não ia dar uma pôr, Glória a Deus, Eu falei assim, Eu abraço a mão, Eu não sabia, Eu não saí, Né, E eu me pedi do consulado, Irmãos, Peguei a senha, Só tinha uma pessoa do consulado, Né, Aí, A pessoa do avô falou assim, Ei, Pode vir aqui, Que você vai ver a senha, Aí, Falou assim, Você está bichando, Achei que nós soubeiros, Eu queria saber se, Saiu o resultado, Aí, Com o bispo, Né, Aí, Deu o meu passaporte, O passaporte da minha esposa, Que eu vou cá suja, Aí, O meu filho de Chandro, Que tem oito anos, Né, Que tinha mil e oito anos na época, Falou assim, É, Olha, Eu vou falar uma coisa pra você, Né, Ia ser muito difícil, Esse bispo, Mas, Eu não sei como é que o bispo, Que eu tô indo sair, Aleluia, Aleluia, A gente tomou o passaporte, Ali, Irmãos, Que me demorou um mês, Nós estávamos lá, Pelo ponto do Barulhos, Dando glória a Deus, Nós fomos procurada, Aleluia, A gente fica lá, As passagens, Né, Entramos no avião, Né, Eu peguei na mão dela, Eu falei, Sô, Eu tenho que ver que nada vai acontecer, Ela tem que ficar nervosa, Eu falei assim, Não, O senhor colocou, Ela foi curada, Ela foi curada, Eu não posso até me vergonhado, Amém, 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 Ele usa pessoas, Você nem desespera, Eu não sei qual é o seu problema, Mas Deus vai dizer, Para essa igreja hoje, Tenha fé, Não freta a sua fé, Sem fé, É impossível agravar a Deus, Nós vamos fazer uma oração, Nós vamos fazer uma oração, Deus, Deus é, Deus é Deus, Deus é essa, Deus é Deus que oma, O homem que tem fé, Ele curou o cérebro a partir, Ele disse assim, A tua fé te curou, Quando Ele curou o alemão, Jesus te insere, A tua fé te curou, Quando Ele curou, O servidor, o servidor disse assim, eu nunca vi aqui em Israel, tamanho a fé. Eu não quero mais uma maravilha, eu não quero mais uma maravilha, eu não quero mais uma maravilha. Ele disse, sim, olha comigo nessa noite, para aquele filho mais amado, obrigado Senhor por essa noite. Para a pessoa que as vidas que eu desmolou, é impossível para que a artista e louça não tiveram os créditos, a crescita na fé de cada um nessa noite, eu arrependo todo o mal, todo o embaraço, tudo aqui que não prometi, meu Deus, não importa a voz de Deus, e isso eu vou fazer até essa noite, pai. A crescita na fé que em imprimidades, caiu por pé em um nome de Jesus, uma interpretação, pode agora, joga esse sangue de pé, espérsios, filhos que não amaram, a gente vai ficar na casa, pai, vem gravar na promenade, Senhor, a gente vai nos comprou, a gente vai nos comprou, vai, é pela fé, pai, pela fé, o marido, que deixou a casa, o marido, que se contava, todo tipo de problema, dificuldades, as promessas, as suas formas, mas nós precisamos, nós temos fé, fé, sem fé, impossível para agradar a Deus, que não seja o meu nome, Senhor. A crescita pela fé de cada um, nessa noite, eu digo, eu te peço, em nome de Jesus, Jesus, a glória, a glória, a glória, a glória, a Deus, aleluia, espero que tenha uma pergunta que a gente faz para a pástsea, a nossa grande música, a nós vamos ouvir a conversa, a a a, qual o seu nome? E o Mico, a sua ideia é evangélica? Já? É, sim, o ideal é evangélico, mas para passar também, só para passar por aí, só para passar por aí, só para você. Então você vai fazer uma palma aqui para o meu pedido, se tiver a tua paz essa noite, você não vai fazer o fregador nessa noite, né? Eu vou te falar o amor, tenha a pena. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Se você tivesse aqui no João XVI, isso é a minha vida que se desotrasse, deus, deus, deus ou deus ou deus. que isso fosse uma que vos ameis, vos ameis, vos ameis outros, se o mundo vos aborrece, sabrei que primeiro do que a vós a vós é o amigo se vós fosse do mundo, o mundo é o que é assim mas porque não sois do mundo antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece louvado seja o nome do Senhor e existe por isso que nunca das vezes você incomoda louvado seja o nome do Senhor que você não é deste mundo aleluia louvado seja Deus glória a Deus a missão de Deus é algo e vem pra capacidade faz o fraco fica forte desafia a própria morte canto na batalha ensinar qualquer coisa minha a noite que eu tenho opção que você tem uma queixada é uma caminha aleluia a capa abre o rio passa o fogo e o jordão uma pedra brilhava um trombeiro até cavar e as mudanças é com o chão é não só de ferida é que você passa por cima do indivíduo e a ordem você chega de peça quase você louca você não é o nosso no ar é não só de frio é que Deus sempre recebeu é que se deve dar eu não quis ter já fiz por isso que é vontade que Deus todo mundo pode aderir é não só é não só que se encontra poder é não só é não só que se encontra é não só que se encontra é não só que se encontra é não só é não só que se stuffing é não só Jesus, vocês são a gente hoje. Glória! Aleluia! Qualquer coisa via a amar Nas mãos de perversão Uma queixada mata rio Uma capa abre o rio Assim foi o rio Jorão Uma pedra vira bala Outra homena aterrabala E as muralhas vêm ao chão É uma unção que brilha Que não chega e esquece o que me diz que vai Que é onde você chega de ver essa paz Você canta, você fala e Deus faz um milagre É uma unção divina que Deus tem que ser Que não precisa cantar Mesmo que esteja mesmo com esse cantar Que Deus manda um anjo forte e a cadeia É uma unção, é uma unção que se encontra poder É uma unção, é uma unção que se avisa dizer Que não tinha o vencer Que não tinha o vencer E o homem de Jesus você está bendito É da unção, é uma unção que você tem que ser É da unção, é uma unção que se avisa dizer Que não tinha o vencer E o homem de Jesus você está bendito Que não há unção, é uma unção que você tem que ser É a noção, é a noção que se abençoe, que eu te lumeço, 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 que eu te l Amém